E lá do céu O nosso Deus, o Criador Quando olha esta rosa Troveja com amor E lá do céu O nosso Deus, o Criador Quando olha esta rosa Troveja com amor Amada minha, guarda bem Os meus conselhos Porque muito em breve Em nuvens eu virei E neste dia Cumprirá Toda a escritura Para toda criatura Que na terra estiver Amada minha Oh, não temas Sou contigo Os ventos vêm Mas nunca te derribará Mesmo ferida Combatida E desprezada Teu perfume É suave Nunca eu Te deixarei Mesmo ferida Combatida E desprezada E desprezada Teu perfume É suave Nunca eu Te deixarei Mesmo ferida Combatida E desprezada Teu perfume Teu perfume É suave Nunca eu Te deixarei Amém